O vídeo de hoje vai ser testando essas duas etapas da Novex. Bora pro vídeo. Olá, gente. Boa tarde. Travando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou falar, vou falar não, né? Vou testar essas duas recargas, né? Da Embeleze. Não é lançamento, né? Muita gente já conhece. Só que eu ainda não a usei. Então vou usar e testar pra ver qual das duas que eu acho que vai ser melhor pra o meu cabelo. Eu ia, né? Usar as duas. Tipo, uma eu ia usar como pré-shampoo e a outra como uma hidratação. Mas eu resolvi usar cada uma, entendeu? Então, hoje, né? Vou lavar meu cabelo e vou usar a de colágeno pra fazer essa recarga no meu cabelo, né? Que ela é boa pra cabelos porosos, entendeu? Cabelo que tá precisando de elasticidade, né? Ela tá danificada, na verdade. Então, eu vou usar ele e ver como que vai ficar. E depois, outro dia, né? Eu vou usar esse daqui, entendeu? Na outra lavagem. Como também uma hidratação pra ver qual das duas, né? O meu cabelo se deu melhor, entendeu? Porque não só tem essas duas, né? Tem mais seis, né? Tem mais seis recargas e tem outros. E depois eu vou comprar e vou testando pra ver qual que se adapta melhor pra o meu cabelo. Porque não existe essa dizer assim, ah, essa é a melhor. Não. Essa pode ser a melhor para o meu cabelo. Porque cada cabelo, né? Tem a sua necessidade, né? Tem uns que estão porosos, outros que estão ressecados, outros precisam de nutrição. Então, eu vou testar e vou ver o que fica melhor no meu cabelo. Então, se o seu cabelo é descolorido, é pintado, né? Tá um pouco poroso nas pontas e tá precisando de um tratamento, né? Bom, então, vocês fiquem aí a dica de como que vai estar se o seu cabelo estiver igual ao meu. Aí vocês vão ver qual que fica melhor. Se vocês não tiverem testado. Se vocês já testaram, né? Uma dessas duas, vocês... Coloca aí no comentário e me diz qual que ficou melhor no seu cabelo. Qual que o seu cabelo se deu melhor. E... Vamos lá. Os dois eu vou... Vai ser gravado nesse vídeo, certo? Então, hoje é quarta-feira. Eu vou usar de colagem. Então, quando for no sábado, eu vou usar essa de potássio, né? E vamos ver... Caso os dois já ficarem melhor. Simbora pro vídeo. Bem, pra cabelos que são muito ressecados, né? O que a Novex indica é que você coloque, né? O produto lave, né? Com o cabelo úmido, você coloca o produto e finaliza como você quer, né? Ele também serve como protetor térmico. Então, você não precisa enxaguar. No caso do cabelo muito oleoso, você lava com o cabelo úmido. Você vai e deixa agir por 15 minutos. Se você quer que tenha uma potealização mais, mais um pouco, né? Você coloca uma touca térmica, plástica, pra aquecer mais um pouco. E após 15 minutos, você a enxagua. Esse é a de colágeno, né? Como eu falei pra vocês, que é a que eu vou usar. E ele é um tratamento poderoso e intenso. Em questões de minuto. É isso que você vai trazer para os seus cabelos com as recargas, né? Da noventa. São diversas opções. Como eu falei pra vocês, não só tem só essas luzes. Tem mais também. E como é que diz? Ela vai fazer uma energia, uma infusão, né? De colágeno em seus cabelos. Vão ficar profundamente hidratados, regenerados e com brilho intenso. E aí? Você vai ter várias opções pra que você possa escolher as suas, né? E eu tô pensando essas duas. E vamos ver qual delvis ficará melhor no meu cabelo. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa? Voltar pro vídeo. Bem, vou aproveitar que eu vou ter que dar o tempo pra poder a recarga fazer efeito no meu cabelo. Aí eu vou fazer um banho de lua, mas já vou deixar aqui preparado, porque quando eu lavar meu cabelo, que terminar, aí eu vou e... O tempo que eu ficar esperando a recarga agir no meu cabelo, que é 15 minutos, é o tempo que eu passo o produtinho no meu corpo. Gosto quando ele fica bem concentrado, não fica uma... Eu não gosto quando fica muito ralinho não, eu gosto quando fica uma textura bem homogênea, né? Mistura bastante pra dissolver todas as aquelas bolinhas que ficam, pra que fique legal. Vai dar NB, tanto ao X, com volume de 30, como o pó descolorante também, da NB. Vamos ver esses dois produtos. Bem, gente, agora tirando, né? Dei uma aceleradinha pra não ficar chato o vídeo. E vamos lavar o cabelo, né? Vou passar o primeiro shampoo e depois vou passar o segundo shampoo. Quando ele não tá muito sujo, tá mais ou menos, eu lavo, passo duas vezes o shampoo, né? Pra tirar bem, entendeu? Cabelo em pé, quando tá muito sujo é de três a quatro, por favor, já tem lá, economiza, hein? Bem, agora vou passar a recarga, né? Aí vou deixar algo no tempo, entendeu? Aí eu ainda tô com só um segundo shampoo. Aí eu vou deixar a água, passar a recarga. E eu tô sem touca, né? Touca térmica, touca de alumínio. Aí eu vou prender, vou botar na minha sacola. E eu vou deixar a recarga, quem nunca, quem tem pouco essa fundada. Vou esperar o tempo de pau, que é de 15 minutinhos. E o tempo que ele tá agindo, vou passar esse óleo no corpo, porque eu vou passar o descolorante. Vamos ver, que eu vi na internet, no YouTube, que evita dar aquele espirro, que é espicadinha, né? Passando primeiro o óleo, do óleo de corpo, né? Pra depois passar. Então, vamos embora. É, bem, até agora realmente não tá picando. Aí, agora eu vou prender a ponta, vou tirar a panela, e já vou botar aqui os colorantes. E vamos enxar, ó. Vou tirar o perimento, óbvio, se não for meia, eu tô passando, mas eu tô vendo o vaso bastante, porque eu não vou deixar, tirar o vaso dessas coisas. Bem, gente, voltando aqui, né? Já tomei o meu banho, já tirei a carga, já coloquei o condicionador. Depois eu coloco, do mesmo jeito que eu fiz o outro, do colágeno, eu fiz isso também. E, porque assim, se ele fosse uma textura mais, né, firme, bem... Mas ele é uma textura, vocês viram, né? Bem molinha, bem... Então, eu preferi colocar o condicionador pra finalizar. Finalizar não, né? Que eu ainda vou colocar o finalizador, o protetor térmico. Apesar de que eu não vou secar com nada térmico, deixa ele secar naturalmente, como o outro. Pra que eu possa comparar, né? Pra ver se realmente essas recargas, elas cumprem com o que ela promete, né? Se... Vamos ver o resultado. Depois eu volto pra terminar o vídeo. Bom, gente, agora pra encerrar o vídeo, né? Eu vim aqui com o resultado. Tá vendo como o cabelo tá? Assim, pra falar a verdade, né? Sendo sincera, eu vi pouca diferença entre um e o outro. É... Só que... Eu achei que o colágeno, ele deixou meu cabelo mais macio, mais soltinho. Entendeu? Então, esse de potássio aqui, que foi o que eu usei hoje, ficou um pouco... Não ficou tão hidratado, tão soltinho como o do colágeno. Então, entre os dois, né? O colágeno foi o que... Meu cabelo se deu melhor. Isso no meu cabelo, né? Não quer dizer que não seja... Que no de vocês pode ser que fique bom, né? No caso, o meu tem muita química. Então, é isso. Bem, encerrando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, curte, compartilha, né? Não esquece de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal pra ajudar no crescimento dessa família. E, é... Fala aí nos comentários qual tipo de vídeo, assim, que vocês mais gostam, que vocês querem que eu façam. Irei tentar fazer o melhor que eu puder pra vocês. Me desculpem se, às vezes, o vídeo não sai muito bom, o som, né? A iluminação. Mas é porque eu gravo pelo celular, né? Até Deus me abençoar. E eu consegui gravar com a câmera, né? Uma câmera melhor, uma iluminação melhor. Mas isso é tudo no tempo de Deus, né? E, então, beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye!